E olha aqui o Uber, ó, 80 reais, ó, 9 Iguaçu, mais quanto? Mais 11, vamos lá. Domingo, pessoal, é isso aí, domingão, começando aí mais um dia de trabalho. Domingo, Rafael? É domingo, não vou poder trabalhar na segunda, porque eu tenho um compromisso. E na terça-feira vai ser o nosso encontro aí na Praça Santos do Monde, é 28, hoje já convido a todos aí vocês do Rio de Janeiro a comparecer lá de 10 às 15 horas. Vai estar aí o Maurício do Volante Carioca, Manuel Júnior, Vicente, Uber Califórnia, Yuri, Uber Black e meu amigo Mago da 99, meu amigo Moisés. Então já cola lá com a gente lá pra gente trocar uma ideia, tirar dúvidas de vocês, tá? E por isso que eu estou trabalhando no domingo. Uma outra coisa que eu queria ressaltar, ontem, sábado, trabalhei bem, tá? O dia estava bem legal, mas não estava afim de gravar, só queria trabalhar bem focadinho. E, cara, um toque pra final de mês, né? A gente sabe que é bem difícil aí, os dias são mais devagar. Cara, se você poder dar uma prioridade no fim de semana, final do mês, eu acho que você vai sofrer menos, porque ontem deu um serviço bem legal, tinha bastante dinâmico aí na Zona Sul, o pessoal que trabalhou no sábado aí pôde perceber isso. Então se você tiver disponibilidade no final do mês de trabalhar, cara, vale a pena, tá? No fim de semana, minha opinião. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui o meu dia de trabalho. Vou dar início aqui agora, aqui na Uber, ó. Iniciando aqui agora. Vou parar naquele postinho ali que eu falo sempre pra vocês. E vamos lá, vai ser bem legal. Aqui também, na Uber, eu... Basicamente, eu vou estar priorizando o 99, Mas aqui na Uber tem uma promoção aqui, ó, bem bacana aqui, que eu vou tentar pegar, ó. De 12 às 13, seguidinha mais 19, e de 17 às 18, mais 19 também pela Uber. Então, nesse momento, eu vou estar tentando priorizar a seguidinha aí pra pegar aí mais quase 20 reais, né? Então eu acredito que vale a pena. Do contrário, vou estar priorizando o 99. Porém, a minha dificuldade aqui, na região que eu rodo, é que dá mais Uber, toca mais Uber. Nossa, aqui tá longe. Toca mais Uber. Então, a 99 aqui pra mim toca pouco. Mas o momento que tocar 99 e Uber, eu vou estar priorizando o 99, tá? Tô começando aqui agora, 11h32. E tá meio devagar, eu acho, porque tem jogo do Flamengo de 11h01, né? Da manhã. Então, a galera, acho que só vai vir pra rua depois de uma hora da tarde. Eu acho, né, gente? Eu acho, tá? Pra quem não me conhece também, sou Rafael Araújo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Sou motorista aqui na cidade do Rio de Janeiro. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal, que eu tô sempre tentando aqui ajudar você a melhorar o seu faturamento, tá bom? Ontem desliguei aqui, ó, com 6,50 de dinâmico. Então, tá travado no meu telefone. Então, a primeira que entra aqui vai ser com 6,50, tá bom? Direcionei aqui os dois aplicativos pro Leme, e pra tentar chegar lá até uma hora, pra ver se a gente consegue pegar essa seguidinha e vamos ver o que que acontece. Aí, pessoal, acabou de focar aqui, centro do Rio, ó. Vambora, tô ajudando o colega aqui a dar uma chupeta aqui no motor. Aguenta aí. Tô ajudando o colega a dar uma chupeta no carro, e tô com esse centro aí que eu mostrei pra vocês. Tô aqui, ó, no aeroporto de Jacarepaguá, tá? Então, fica ligado, gente. Um toquezinho bem rapidinho. Aqueles helicópteros grandão, vermelho e branco, que vem embarcado, vem com bastante gente. Então, sempre que você vê pousando um, cola ali que chama muito, nesse posto ali que eu paro sempre, que eu mostrei pra vocês aí. Chama muito daqui desse aeroporto de Jacarepaguá, essa galera que tá chegando de viagem, né, embarcado, tá bom? Então, vamos lá. Vai ser bom, porque eu vou tá indo pro centro do Rio, onde vai tá a seguidinha. Então, eu vou conseguir pegar essa de 19 aí, se tudo der certo. A gente consegue pegar uma de 19, tá? O pessoal tá chegando aqui, ó. Tudo bem, ó, caralho? Pode botar aqui na frente, que não tem mala, não, por causa do GNV. Pode botar aqui, tá limpinho aí, ó. Tá? Pode botar ali em pé. Ixi, meu amigo, valeu. Outra pode vir aqui, ó. Pode botar ela aqui em pézinho, aqui. Isso, show de bola. Perfeito. Obrigado. Tudo bem, camarada? Tudo bem, boa tarde, gente. Ai, meu Deus. Tudo bom, boa tarde. Boa tarde. Seu Rodrigo, não é isso? Eu. Sejam bem-vindos, vamos lá. Quantos dão nesse helicóptero aí, mais ou menos, cara? Quantos chegam, mais ou menos? Só pra ter ideia. Paz, a gente veio na aeronave pequena, ali. Ah. E a gente veio em quatro pessoas, mas essa grande aí, é mais ou menos 16 pessoas, mais a tripulação. Entendi. Show de bola. Tá tendo um concurso do Banco do Brasil, e eu acabei de chegar na rodoviária, ele adicionou a parada, cheguei na rodoviária, já tocou uma aqui pro Leblon com mais 12. É, então, foi uma corridinha muito boa. Duas corridinhas aí, boa. Aqui, ó. Duas corridas, 87 reais. São meio-dia e 44, ó. E agora já tocou outra aqui, agora é uma curtinha, porque eu tô na seguidinha, né? Vou fazer a segunda aqui, e depois a terceira pra gente pegar 19 aí. Vamos lá. Tá maluco, Domingo, é bom demais de trabalhar aqui, ó. 13,51, comecei 11,30, tá dando aí 2 horas e 20 minutos. Olha isso daqui, ó. 183 reais. Peguei duas seguidinhas, consegui pegar duas seguidinhas de 19. É, e olha que eu nem cheguei no começo da seguidinha, mas consegui pegar duas. É, vamos lá. Deixa eu usar outra corridinha aqui, essa corridinha é pequena. E deixa eu fazer essa aqui, deixa eu atender o telefone aqui também. Aí, pessoal, babou pra mim aquela das 17 às 18, na seguidinha da Uber, porque eu peguei uma corrida aqui pro Rio 2, pela 99, deu 56 reais. E aí eu optei por vir pra cá e deixei de mão. Já tocou aqui, ó, um flash aqui. Eu tô indo pro recreio, mais 21. Então não foi de todo ruim, não. 56 com 21 deu 76 reais aí. É, 56 com 21, 77 reais. E aí eu precisei chutar a seguidinha. Aí eu vou pro recreio, direciono a Zona Sul e tento pegar um tiro subindo de novo. Mas pelo horário não vai dar mais pra pegar a seguidinha, mas tá bom. Vamos lá. Fala, pessoal. Quero dar prioridade pro 99, mas olha aqui, ó. Tá vendo? Tô sem nenhum dinâmico aqui onde eu tô. Tô aqui perto do Zico. E olha aqui o Uber, ó. Ó, aí. 80 reais, ó. 9 Iguaçu. Mais quanto? Mais 11. Vamos lá. Vou agarrar. Então eu queria mostrar pra vocês. Tô aqui do lado, ó. Que é onde eu tô aqui agora, tá 11 reais. E a 99 não tem dinâmico. Tá... É complicado, cara. Isso aqui é dar preferência, mas fica difícil. Fala, pessoal. Acabei de pegar um aqui, ó. Pra paciência. Pra paciência, 41 reais, 42. Da onde eu deixei o passageiro. Tava saindo, tocou aqui, já vai me dar aí metade do caminho aí andado. Fica bem mais próximo de lá. Eu já caio pro recreio e vambora subindo. Mas já salvou essa corrida aí. Senão eu ia dar uma penada aqui pra conseguir voltar com outra. Passejeira chegando aqui agora, ó. Olá, tudo bem? Tudo bom. Boa noite, gente. Boa noite. Dona Cláudia, não é isso? É. Sejam bem-vindos, tudo bem? Vamos lá. Cosme, não é isso? Isso. De paciência ali. Vamos lá. 10 e 10, pessoal. Dia finalizado e domingo, eu falo sempre, é disparado o melhor dia pra trabalhar, o melhor dia pra ganhar dinheiro. Você vê, final do mês, eu peguei essa semana aí, tava fazendo, pra fazer minha meta aí, eu fiz aí em 14 horas, acho que eu fiz um dia em 15, ontem sábado eu fiz em 13 e hoje, tá batendo aí 10 horas e 40 minutos. Então, assim, não é só isso. Um cara estranho aqui. Não é só isso. Além disso, KM baixo, né? Você não tem trânsito. Cara, dinâmico. Então, um dia muito bom de trabalhar. Na minha opinião, eu sempre falei isso, é o melhor dia de se trabalhar. Só que é o seguinte, é o dia que você tem que fazer um sacrifício de deixar a sua família em casa. Tá organizado, tá tudo direitinho, beleza. Não trabalho, eu não gosto de trabalhar o domingo. Mas nem por isso, eu não posso falar que é o melhor dia de trabalhar, tá bom? Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não gostar e falar que o domingo é ruim, não. O domingo é o melhor dia. Disparado, disparado. Então, vamos lá, pessoal. Pela 99, fiz apenas uma corrida, tá? Essa outra aqui é uma indicação. Inclusive, eu quero agradecer aí ao colega que se cadastrou no aplicativo com o meu código de indicação que fica na descrição do vídeo, tanto da Uber quanto da 99. Você fazendo o cadastro por ele, sim, vai estar me ajudando. E eu sou muito grato a você. E em contrapartida, todas as terças às 18 horas, você que está iniciando também, eu vou estar ao vivo aqui no nosso grupo toda terça-feira às 18 horas. E você pode me perguntar o que você quiser, a sua dúvida para iniciante, o que você precisa fazer. Cola no nosso grupo, está tudo aqui na descrição, passo a passo. E você pode me perguntar e eu vou tirar as suas dúvidas aí com o maior prazer, tá bom? Além dos vídeos também, que eu acho que quem chega no canal hoje aí, dificilmente vai sair daqui do canal cru para começar como motorista de aplicativo. Eu acho que o canal aqui tem muitos vídeos aí que ajudam bastante, tá bom? Então, 99 foi isso, apenas uma corrida de R$56. e agora na Uber eu vou mostrar para vocês. E pela Uber, pessoal, aí, ó, 451, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, 16 corridinhas, foi excelente, tá? Ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu aplicar aqui e mostrar aqui, corrida, corrida para vocês, ó. Aqui, ó, todas as corridas. Ó, muito bom dia de trabalho hoje, muito fácil trabalhar, né? Domingo é fácil, cara, só não faz dinheiro domingo, pô, o cara que foi muito ruim, porque é um dia muito fácil de você conseguir fazer um valor alto, tá? Minha opinião, tá bom, gente? Acho que todo mundo que trabalha aí sabe disso. O difícil é só a família, convencer a família a vir trabalhar. Aqui, ó, eu quero falar sobre essa viagem aqui, ó, foi aquele Nova Iguaçu de R$80, tá? Aqui demorou um pouco mais porque ele parou no 24 horas, estava cheio, então demorou lá, eu perdi um pouco de tempo. Mas de lá mesmo eu peguei essa de 42 para Paciência, né, Cosmo, e de lá andei um pouquinho só vazio, acho que uns, sei lá, poucos km já peguei de Guaratiba para o Recreio, 26 aqui. E do Recreio já emendei nessa aqui de 43, ó, então o finalzinho aí foi excelente, tá? Então foi R$507,00, bem tranquilo de se fazer aí em 10 horas e poucos minutos aí, tá bom? Então por isso que eu acho que o domingo é muito fácil de trabalhar. Pouco carro na rua, muito dinâmico, sem trânsito, então tudo favorece aí ao nosso dia de trabalho, tá bom? Se não é inscrito também já se inscreve no canal, espero que vocês tenham uma excelente semana aí de trabalho. Grande abraço, boa sorte, boas corridas e até o próximo vídeo. Tamo junto!